Vamos voltar ao vivo para a Bahia, onde está sendo velado o corpo do aposentado Raimundo Monato. Ele que tinha 67 anos, morreu vítima de bala perdida ontem. Olha ele aí na igreja, gente. Com os irmãos da igreja, no domingo, dia dos pais. Glaucia Araújo, de volta com você, querida, ao vivo. Oi, Glaucia. Oi, Paulo. A gente volta a falar ao vivo aqui do velório de seu Raimundo Monato, de 67 anos, que ontem morreu vítima de uma bala perdida. Eu estou ao lado de Renato, filho dele. Renato, primeiro eu quero agradecer a você, porque eu sei que esse momento de despedida é um momento de muita dor. E você veio atender a gente aqui para falar um pouco de seu pai, de seu Raimundo. Quem era ele? Ele era um homem muito honesto, querido por todos daqui de Bahia, querido pelo pessoal da igreja, muito ativo, amado pela esposa, um casamento de 35 anos. Nós dois amamos muito ele, eu e meu irmão. Meu irmão não está conseguindo falar porque está devastado ali. Minha mãe só faltou morrer ontem, pressão alta desmaiou. Está tudo terrível ontem. Então, a situação é devastadora. Porque quando a morte é natural, você se sente, mas você... É pior, é pior do que... A sensação é pior quando você perde, quando a vida é ceifada, né? A vida do seu pai. Você não imagina que seu pai vai na esquina e recebe um tiro logo na cabeça, né? Então, para mim, isso tudo é estranho. É estranho porque... Como é que a polícia abre tiro, abre fogo, onde tem um monte de gente aqui andando sempre, sabe? Transeuntes. Eu queria pegar em alguém, ia pegar em... Eu quero que você, telespectador, se coloque no meu lugar. Que poderia pegar seu filho, poderia pegar sua esposa, você. Pegou meu pai, mas poderia pegar você. Então, isso poderia ser evitado. Poderia ter sido uma busca de outro jeito. Não abrir fogo sabendo que tinha civil, sabendo que meu pai estava andando na rua, sabe? E tinha outras pessoas também andando na rua. Então, eu quero que seja investigado. Eu quero um clamor popular por isso. Porque eu quero saber de onde veio essa bala. De onde veio essa bala. Qual a bala? E eu quero as imagens. Eu quero uma apuração. Eu quero um clamor popular. Porque eu não quero que isso aqui fique livre para ter tiroteio com gente andando aqui, sabe? Porque poderia ser qualquer um de vocês. Então, eu quero só justiça, apuração dos fatos. Eu quero que a população se coloque no meu lugar, na minha dor. Porque eu estou com o coração sem paz. Estou com o coração rasgado. Porque meu pai não morreu de forma natural. A gente nunca pensa que o pai vai pegar uma receita na esquina e atinge a cabeça do nosso pai, do nosso ente querido, né? Então, a família toda está devastada, destruída. Meu pai era um homem muito amável, cheio de vida. E tinha muito para viver ainda. Inclusive, no domingo, ele foi até a igreja. Porque foi o domingo do dia dos pais. Sim. Foi à igreja. Teve muito carinho. Meu pai sabia todos os versículos da Bíblia de cor. Ele era um homem muito ativo, estudioso. Trabalhou em coisas, em tudo na vida. Nunca deixou o pão faltar na mesa. Trabalhou em mangue, trabalhou pescando, trabalhou no supermercado, trabalhou vendendo algodão doce, trabalhou vendendo picola. É todo mundo aqui que conhece ele. Todo mundo sabe da índole dele. Eu achei tudo isso estranho porque quando eu cheguei lá para identificar o corpo, tinha dois policiais tirando foto e um deles estava dizendo, faz cara de mal, nessa hora devastadora. E meu pai, com o corpo estirado, eu disse, o que é isso? O que é isso? Eu tentei me segurar na hora. Mas foi derrevoltante ver aquilo. Ela disse, o que é isso? Será que confundindo meu pai com um bandido? Eu fiquei me perguntando, eu não sei. Eu quero que sejam apurados os fatos, sabe? Porque até agora você não teve nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Tudo é muito estranho. Porque a gente sabe que o ladrão, ele atira quando a pessoa reage. Ou latrocínio, roubo seguido de morte. Meu pai não estava participando de assalto nenhum. A polícia estava perseguindo os assaltantes. Numa rua que estava passando gente. Aí meu pai é atingido. Isso é muito estranho. Muito estranho. Não consigo imaginar o quanto isso é estranho. Isso é muito estranho. Merece ser apurado, merece clamor. Porque poderia ser qualquer um de vocês. Poderia ser qualquer um de vocês. Aqui é passando gente o tempo todo. Pode filmar ali. A gente passando no Ponte Onze. A gente ali. A menina vindo da escola. A menina com a mochila. Poderiam ser aquelas pessoas ali. Não pode abrir tiro aqui. Não pode abrir... A prioridade é o civil. É proteger o civil. Então a gente tem que apurar os dois lados da moeda. Muito obrigada, viu Renato. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. É isso, viu Paulo. A gente ouviu o desabafo de Renato. Que claro, ele quer uma resposta. Quer saber de onde partiu o tiro. Que atingiu a cabeça do pai dele. Seu Raimundo, como ele explicou. Era muito querido aqui na cidade de Bahia. Ontem, quando eu acompanhava e esperava a perícia chegar. As pessoas que chegavam lá. Que mesmo distantes. Elas tinham a suspeita que seria seu Raimundo. Porque ele sempre caminhava pelas ruas por aqui. E ele era uma pessoa que estava sempre nessas redondezas. Indo para o médico. Porque ele precisava pegar os remédios. Então, por isso, isso chocou muito a população. Esse laudo da perícia, ele tem até 90 dias para ser concluído. Então, durante esse período, a família vai aguardar. Para só então saber que bala foi que atingiu o seu Raimundo. Por que e como foi essa trajetória dessa bala. Até o momento, a gente não tem nenhuma imagem de circuito de segurança. Que possa ajudar também nessa investigação. Mas a polícia provavelmente vai encontrar durante todo esse levantamento. E a gente torce que encontre. E que também essa família, ela tenha o sossego, né? E ela tenha o conforto também. O enterro de seu Raimundo Nonato. O sepultamento dele está previsto para as quatro e meia da tarde. No cemitério Santo Antônio. Lá em Vazenova. É isso, Paulo. Eu volto com você. Obrigado, Glaucio. Um abraço ao filho, à família. Obrigado a James Vitor, que foi quem nos enviou essas imagens. Era muito amigo do seu Raimundo Nonato. James Vitor, telespectador nosso aqui do Correio Verdade. Estava conversando comigo, inclusive, agora. Sobre os últimos momentos dele na igreja com o seu Raimundo no domingo. Eu não tiro a razão do filho em estar cobrando explicações. Ele tem direito a isso. A família tem direito. E eu acho o seguinte. Que a polícia deveria ter uma área específica para lidar com esse tipo de crise. Envolvimento, troca de tiro entre polícia e bandido. Morreu um cidadão honesto, não tinha nada a ver com a confusão. Deveria chegar lá, essa área, com psicólogo. Se tem, deveria fazer o trabalho, que não está sendo feito. Se não tem, é preciso implementar. Porque está se tornando cada vez mais comum troca de tiros entre bandidos e polícia. Bandido, gente, não está nem aí para a vida deles, não. Eles não estão nem aí. Eles querem tirar a vida do policial e de quem quer que esteja no meio do caminho. E a polícia, ela vai revidar. Agora eu fico pensando, sabe, Cristina? Minha diretora querida. Onde está ou onde estão os integrantes dos direitos humanos? Não tem nem explicação. Eu procuro o adjetivo e não consigo encontrar. Uma forma tão absurda, talvez. Sabe? Onde estão os integrantes dos direitos humanos? Porque esse tipo de família tem que ser acolhido nesse momento. De pessoas que morrem, de cidadãos de bem que morrem no confronto entre marginais e policiais. Tá? São para esses aqui que se faz necessário os direitos humanos. Para humanos direitos.